Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área, voltando com o nosso Verminto de 2. Dessa vez eu tô aqui com o Victor, liberei a segunda classe dele, né? Essa aqui é a segunda classe dele de guerreiro. E nós vamos enfrentar o mapa 3 do Ato 2, que se chama Forte Brackensburg. Um negócio assim. É um nome meio doidão lá. Não sei se ela é bom, o que que é, mas é um nome meio maluco. E simbora. Caraca, o jogo acabou de começar, tá aqui no iniciozinho e já tem 3 pessoas. Eu coloquei ele de novo, vou poder... a galera entrar, se quiser, né? Rapaz. Realmente tem muita gente jogando. Vou pegar um tomo que tem aqui atrás. Eu só lembro dele. Não é aqui. Cadê, cadê? cada mapa são 3 tomos e 2 limónias. É muito livre para catar. Não sei o que a queridinha vai fazer no meio do louco-bouco, só um pequenininho e um kamikaze. Queima ele, queima ele, pra contenção de horda a melhor coisa que tem é a siena, é a maca. Pronto. O povo ruxa demais, mano. Correria do caramba. Tudo doido. Esse ato dois aqui, a gente tá numa parte meio floresta do mundo de Uberserk. Pelo menos aqui tá aparecendo, porque afinal de conto a gente encontra tanto verde, tanto né. Vai ficar um grimório pra trás ali. A gente cortou o caminho, nem sabia que tinha como cortar o caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, é muito apelido, de repente vem dois inimigos. A gente tá com a segunda classe aqui do Victor, aí ele se balança assim, ó. Essa arma é muito legal. Tem um tom chato pra pegar aqui, ó. Como é que você consegue? Essa que você pula ali, beleza. Pegou. Pega logo, meu filho. Toma. O que ela tá esperando, meu Deus? Aí, finalmente. Ah, Tala, eu queria que alguém aqui usasse, mas ninguém prestou atenção nela, tadinha. Eita que ela falou, use a gringa. Vai saber da onde? Beleza, já temos dois tomas. Tem um gringa aqui em cima. Deixa eu bem me lembro. Ah, acho que o gringa aqui. Então, não é lá atrás não. Acho que tava depois de lá atrás. Nossa. Tá bom. Chalho, tchau. Não, não. o fogo o fogo do fogo não foi necessário para as coisas reales o fogo está funcionando mas o fogo precisa de bind não bind não bind não 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 o 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 tem que ficar de olho no bot no bot ele não carrega o livro quando tiver uma vida ou alguma coisa ele substitui bora meu povo o 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